Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tia Andres vai trabalhar com vocês um conteúdo bem legal, bem animado que são as danças do Brasil, tá? O nosso conteúdo está no capítulo 9 de vocês e é Danças do Brasil Acompanhe a tia e de início nós temos aqui um pouquinho da dança, tá? Turminha, acompanhe Na cultura popular brasileira existem vários tipos de dança Muitas delas tem influências indígenas, europeias e africanas Isso mesmo, nós estamos na semana que vai ser comemorado o folclore brasileiro Essa semana, dia 22 de agosto, sábado, nós estaremos comemorando esse dia tão querido Esse dia assim, memorável, tá? É o momento onde vai ter a formação da cultura brasileira Que foi criada, que foi denominada, certo turminha? Então nós temos aqui nossa dança popular brasileira Que é formada através das influências indígenas, europeias e africanas A união, né? Desses três povos, tá? Deu aí a origem da dança cultural brasileira Os índios contribuíram com a dança deles, né? Que eles fazem dancinha da chuva, entre outras Os europeus, tá? Os franceses, tá? E os africanos que vieram escravizar para o Brasil Por meio dessas danças, as tradições desses povos continuaram Vivas na cultura brasileira Ou seja, turminha, as turminhas, né? As três população aí se uniram e nos deixaram Dá uma herança cultural muito forte Essa herança cresceu em nosso país A cultura brasileira, tá? Ela se desenvolveu Principalmente na música, na dança Vamos lá Nós temos aqui algumas imagens, certo Minha? Acompanhe o livro de vocês Essa imagem é da dança do Cisal E Valente Bahia E saía de 2015 Certo? Essa apresentação aconteceu em Valente É uma cidade baiana Observe o traje das dançainas Que bonito, floral, romântico Tá? A roupa também combinadinha, né? Rosa Com detalhe aqui Esse daqui é a unha amarela E elas dançam A dança do Cisal é basicamente o quê? A sainha segurando, né? E dando as voltinhas É uma dança típica do nosso país Da nossa cultura Onde elas fazem o quê? Giram, tá? E, né? Tem todo o movimento aí do corpo Utilizando essa saia aqui na composição Em sua apresentação Vamos lá para a próxima dança A dança do KTVT Em Luiz do Paraitinga, né? Em Terminal de São Paulo Essa imagem aqui é de 2014 Gente, turminha, acompanha É bem simples, né? Observe que tem um rapaz aqui com viola Tocando o modão, tá? E essas crianças estão o quê? Dançando Elas têm, né? Fazem aqui uma filhinha, né? E um fica de frente para o outro E aí com a botinha, tá? Eles começam a bater, olha Cada KTVT tem toda a posição No finalzinho aqui do slide Eu vou mostrar para vocês, tá? E eles começam com o pezinho, tá? KTVT, olha Certo? Tem todo o passinho Com a mão também E o que vai mais desenvolver aqui, né? Na dança É o uso do pé, tá? Onde eles começam a bater, olha Ok? Vamos lá Próxima A dança de São Gonçalo Que é uma dança Sérgio e Pana Isso mesmo, né? Aqui, né? Da nossa terrinha Laranjeiras E essa imagem aí É de 2013 Vejam só, gente O estilo, né? A roupinha das crianças, né? Os adultos também fazem parte, tá? Mas eu tenho aqui para vocês Uma imagem com crianças Que estão presentes aí nesse grupo É uma dança típica Da nossa cultura, tá? Da cultura do Brasil Da cultura sergipana E a roupinha dos meninos São em brancas E eles colocam nesses adereços Que são esses fitilhos coloridos Sobre as camisas, tá? Observe também Que eles levam um fitilho aqui Sobre a cabeça, né? Aí é onde acompanham O detalhe Desse gorrinho branco, tá, gente? E a dança De São Gonçalo Basicamente é o quê? É giros, tá? Pela rua Eles fazem um desfile Tá? Eles começam, né? A girar E todo esse fitilho aqui Ele vai o quê? Se balançar Se sacudir Tá? Então eles comemoram Eles fazem, né? Essa dança Todos os anos, né? Acontece a apresentação Né? Dessa dança aí Do nosso folclore, tá? Vamos lá Ah, e danças indígenas agora Então vocês já viram um pouquinho, né? Da nossa cultura brasileira E agora vocês vão ver um pouquinho aqui Da dança indígena Que foi uma, né? Que contribuiu Uma cultura que contribuiu Para a cultura do desenvolvimento No brasileiro Da música brasileira Antes da chegada dos portugueses Ao território Onde hoje é o Brasil Vários povos indígenas Viviam aqui Eles já tinham, gente Né? A tribo Localzinho Onde eles dormiam Onde eles moravam Onde eles habitavam Onde eles passavam Seus dias Aí vieram, né? Os portugueses Para o Brasil E descobriram o Brasil, né? Começaram a fazer parte Aqui do nosso país A morar, né? A residir aqui Certo? Mas os indígenas Chegaram primeiro Eles já moravam aqui Certo? Cada povo Tinha a sua própria cultura O indígena Tinha a forma de trabalhar A sua cerâmica O seu cocal, tá? Os europeus também tinham Só que aí Eles se misturaram Tá? E cada um começou A desenvolver, né? Os seus elementos culturais Ou seja Cada um Tinha a sua cultura Os indígenas Tinha as suas canções Tinha a sua culinária Sua dança Seu modo de vida Os portugueses também Só que aí Quando eles chegaram Foram se misturando Certo, turminha? Muitos desses conhecimentos Foram presentados E até hoje Estão presentes No cotidiano Na vida desses povos Vamos observar aqui Rapidinho Né? Na próxima imagem No próximo slide Nós temos aqui Dança da Mandioca Tá? Em São Félio Do Xinguro Do Xinguro No Pará Ponto de 2016 É um atrivo, gente Né? Que tá mostrando aí Um pouquinho Do seu ritmo Da sua dança A dança da Mandioca Ó Dos indígenas Veja se é o que eles Estão com trato Pouco pintado Pouco pintado Pouco pintado Pouco corporal Os cocais Tá? Os homens Carregam, né? Um adereço Aqui na mãozinha Certo? As mulheres Vão, né? Com pinturas Em vermelho No rosto E temos aqui A dancinha Da Tapioca Tá? Limpassinho É uma dança Que precisa de Né? É Segmentos Uma vai seguindo O ritmo da outra Certo? Vamos lá Dança do Carnaval A dança que vocês gostam Né? De sair na rua Com a mamãe Com o papai Né? De pular em casa Com os priminhos E, né? Brincarem Todos os anos Em fevereiro Tá? Muitas danças Brasileiras Se manifestam Em grandes festas Populares Ok, turminha? Uma das mais famosas É o Carnaval Que acontece De diversas formas Né? Em vários Regiões do Brasil E no começo De cada ano Em fevereiro Todo mundo Tá aí, né? Já, ó Se preparando Certo? Com a espuminha E começando a brincar Tem uns Que se fantasiam Que gostam De colocar Um adereço Uma maquiagem Tem outros Que é mais na dele Né? Fica quietinho Gosta de brincar Mas não gosta De utilizar Uma fantasia Tá? Isso vai de pessoa Por pessoa Em nosso país O samba E o maracatu E o maracatu São danças populares Do Carnaval Então aqui Em Sergipe Vocês não veem muito isso Mas, né? Nós temos o frevo No Brasil Que é aquela dança Da sombrinha, né? Do Guarachim Nós temos o samba Que é típico Do Rio de Janeiro São Paulo Nós temos o maracatu Tá? Vamos ver agora Rapidinho Algumas imagens Olha só A apresentação Do maracatu Em Olinda Recife Gente Observe O traje Das pessoas Que estão na rua Né? Eles utilizam Uma roupa Muito florida Cheia de estampas Tá? Observe Que sobre a cabeça Deles tem um determinado Chapéu Bem grande Tá? Com um monte de brilho Com um monte de adereço E eles saem pela rua Tá? Balançando as saias Balançando seu Né? Seu elemento aí De dança Tá? Que é a sua vestimenta Vamos agora Para o destino Da escola de samba Da cidade do Rio de Janeiro Uma foto aqui Mostrando E mostrando, né? Esse Esse desfile Que é bem Acolorado Tá? É bem autêntico Aqui no nosso Brasil Vocês sabem Que passa direto Na TV Todos os anos Descidas Escolha em samba Essa foto até Da Globo Beleza aqui, né? Da Globo Que eles marcaram E registraram E eu trouxe Para vocês observarem, né? É uma festa Que marca muito A população brasileira É o samba Ok? Vamos lá E Nós temos uma mulher Dançando frego Em Olinda, Recife Olha que linda, gente Né? Ela com a sombrinha Colorida Cores primárias Azul Amarelo Vermelho Tá? O verde Olha só, né? O salto Que ela deu Para dançar Linda Elegante Belíssima É uma belíssima Apresentação O frego Tá? Então Essas imagens Vocês vão observar A perfeição E agora Para finalizarmos Temos uma pequena Atividade Gente Essa atividade É bem simplesinha Tá lá na página 50 Do livro de vocês É sobre uma dança Cateretê Aquela que vocês viram No início do slide Ensinando a vocês O passo a passo Para que vocês possam Fazer em casa Com a mamãe Com o papai Com o irmãozinho Com a vovó Com o cachorro Né? Chama a família E vão dançar Na sala O cateretê É uma dança Popular no centro-oeste brasileiro Essa dança É marcada Pela batida Dos pés No chão E pelas palmas Vamos aprender Alguns movimentos Dessa dança Acompanhe aqui A tia Que eu vou estar Ensinando para vocês O passo a passo Iniciando aqui Pela leitada Primeira coisa Que vocês devem fazer Bata Né? O pé direito No chão Quatro vezes Olha Um, dois, três, quatro Bateu quatro vezes Letra B Bata o pé Esquerdo No chão Quatro vezes Agora é esquerdo Um, dois, três, quatro Tá? Então Para iniciar essa dança Tem que ser Quatro vezes A perna direita Batendo no chão E seguida Quatro vezes A perna esquerda Letra C Salve com dois pés Uma vez Depois que bateu A perna direita Vai para a perna esquerda E dá um salto Tá? Com os dois pés Depois é só Bater as palmas Duas vezes Então eu vou fazer aqui Rápido Né? De forma como se eu estivesse Estivesse fazendo Para vocês acompanhar E em casa E em casa Vocês irão fazer Mostrar para os pais O que vocês aprenderam Aqui com a tia Tá? Então a dança do caterê É bem difícil Bem fácil Caterê que Desculpa Olha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pulou? Bem simples Só que o mais animado Quando você faz Com o que? Com seus amiguinhos Com irmã Com a mãe Ensine a mamãe Chame ela para dançar Tá? E vamos se apresentar Vou fazer novamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pulou Bata a palma Duas vezes Tá? Só que tem que ser Num ritmo mais animado Vamos ver aqui Use o slider Tá? Olha só As pessoas aqui Dançando Gente Né? Observem que os cavalheiros Estão dançando Um de frente para o outro Tá? E as delas Estão lá Bacando palmas Enquanto elas Tocam palmas Estão o que? Dançando Ok? Então é bem fácil E é bem típico Do centro-oeste Aprendam um pouquinho Essa dancinha E se divirtam Aí de casa Tá? Um beijo no coração Fique com Deus Tchau, tchau